E aí o Eguimar, cara, que é do Politcast, tá fazendo uma pergunta pra você, Schwartz. Manda. Seu programa e seu canal partem mais da vontade de ter uma evidência concreta da existência de ETs ou de refutar em definitivo esse fenômeno? Eu busco evidência, porque eu falo direto lá no canal que eu gostaria de chegar num vídeo e falar assim, pô, tá aqui um vídeo que eu não consigo refutar. Tá aqui um vídeo que, mano, não tem explicação. Eu queria muito que a fita do Eteri Varginha, que a gente tá brincando tanto, aparecesse. Sabe, porque eu teria alguma coisa que eu ia falar. Gente, eu não sei explicar isso. Você quer que eu te fale que isso já saiu, inclusive, na televisão e ninguém deu atenção? O quê? Esse vídeo irrefutável, essa evidência irrefutável já foi tornada pública e as pessoas não deram atenção? Que vídeo que era? A noite oficial dos OVNIs. Que tem as luzes. Os caças decolaram, o objeto foi visto pelos pilotos. Tinha um padrão. O piloto que via não radarizava, o que radarizava não via. Sim. Então o objeto sabia o que ele tava fazendo. O objeto sabia quando ele ia se aproximar. As torres radarizaram. Os objetos foram vistos no chão, por pessoas, por pilotos, por radar, por controlador de torre. Documentado. O áudio dos pilotos já foi vazado. A gente conseguiu esse áudio. Tá documentado. O objeto chegou a imprimir velocidade de 15 Mac. Não, mas convenhamos assim. Tem um vídeo. Mas assim. Tem o áudio. É o áudio, na verdade. E assim, o piloto, é um piloto, um oficial, o piloto da Força Aérea se aproximando. Tem um momento, em um dos caças você ouve, que pra mim é a parte mais impressionante. Ele começa a se aproximar do objeto. Ele fala, olha, eu tô me aproximando do objeto, eu tô a 8 milhas do objeto, ele 7 milhas, objeto em judite. O que é objeto em judite? É quando ele trava o radar. Ele travou o alvo, sabe aquele... Sim, sim. Ele travou, ele foi objeto em judite. Ele, 7 milhas, 6 milhas, 5 milhas. Você vê o tom de voz dele. Ele fica impressionado. Não, ele vai chegando perto. Não, ele tá nervoso. Meu, porque na hora que ele for 5 milhas, ele fala, caçador passando a rojão. O que é isso? Ele levantou o pininho vermelho da arma. Que ele pode atirar. Ele já tava no momento de atirar. Por que que ele atirou, né, cara? Não, então, é aí que você vai ver. Aí ele, 4 milhas. 3 milhas. E não atira? Não, ele tava tentando ver o... Não, ele tava tentando ter o visual. Ele não sabia o que tava na frente dele. Mas aí ele podia atirar e depois, ó, atira primeiro, cara. É, vamos ver o que que é isso, né? Atira, depois pergunta. Aí ele falou, ele, 2 milhas. Puxa as negras. Não, a hora que ele falou, ele falou, 2 milhas. 3 milhas, 4 milhas, 7 milhas, 8 milhas, 15 milhas. Perdi o judite. O objeto acelerou e... O objeto tava... Aí tinha que ter atirado. Ele tava 0.8 da velocidade do som. E acelerou instantaneamente pra 15 vezes a velocidade do som. Qualquer ser vivo lá dentro viraria o chucruti. Então, quando teve na... Só concluir aqui. Quando passou na Globo, acho que na Globo Repórter. A gente fez a matéria Fantástico. É, então. Fomos lá, foi isso. Ah, é, vocês foram, né? Fomos nós que entrevamos Fantástico. Ah, que coisa. Que honra. Mas que legal isso. Porque a gente conseguiu liberar os áudios de graça, né? Porque o Arquivo Nacional queria cobrar, né? Mas aí, cara, piloto... Já falei aqui. E já encontrei com o piloto, hein, cara? Piloto, pra relatar coisas no céu, cara, não são os melhores opcionais. Não, 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 peraí, vamos lá. Não é piloto relatando coisa no céu. É o objeto ser radarizado, a barra... Mas aí, por que não atira, cara? Calma, calma. Porque você não pode dizer se você não tá vendo o objeto. O que é isso? Lógico que não. Manda bala. Você não sabe se é um avião... Você pergunta, cara. Manda bala. Não pode. Ó, aí você tá sendo simplista. O objeto foi radarizado, a base foi comunicada. No áudio, você ouve o comandante da base. De novo esses negócios. Decolo F tal, F tal, F tal. E manda interceptar. Então, esse é um dos áudios. A gente tem o áudio de quatro ou cinco caças. Mas via imagem, imagem, não tem os objetos. Então, tem. Os documentos falam, ó, gravação de vídeo. Mas esses não foram divulgados na imprensa. E foi feita a gravação de vídeo. Tá aqui. Aí pede pra Força Aérea. Então, eu pedi pra Força Aérea. Eles falaram que foi reclassificado novamente. Somente em 2036 é que eles vão liberar pro público. É a fita. Então, é a fita. Essa é a fita da perseguição. Eu queria saber onde estão essas fitas. Tudo deve ter um cara. Deve ter um bando. É no Condabra, cara. Irrefutável. Que é o atual Comai. Eu acho interessante esse caso. Lá em Brasília. Eu acho assim, pra mostrar pro público. Gente, eu tenho aqui uma coisa. Isso aí não é um caso que é irrefutável, cara. Lógico que é. Não é. Vocês conhecem esse livro aqui? Se refuta como? Conhece esse livro ou não? Se refuta porque é um relato de um piloto. Não, não. Conhece esse livro? Conhece? Na hora que apareceu o vídeo. Na hora que apareceu o vídeo. O que o Schwartz tá falando é o seguinte. Sacane. Ele teria que aparecesse um vídeo. Não, sacane. Vou mostrar pro meu público. Pra mostrar. Tá aqui, ó. Tá aqui o vídeo que todo mundo sempre falou. Aí o sacane. Aí beleza. Vou ser sincero. Por quê? Porque ele tá falando que isso é o relato de um piloto. Não, isso não é o relato de um piloto. Isso é a gravação da conversa de rádio entre o piloto e a base. É, é o piloto falando. Não é um. São quatro. Além dos quatro pilotos, tem a Torre de Controle de São José dos Campos, a Torre de Aproximação de São Paulo, a Torre de Controle de Brasília, o comandante da base aérea de onde decolou eles. Você tá me dizendo então que todas essas pessoas que vivem disso... Não, mas eles não sabem o que é. Eles falaram o que que era? São objetos voadores não identificados. Ninguém disse que... Ninguém falou isso é terrestre. Não, mas o que o Schwartz tá falando é o seguinte, cara. Ele queria uma filmagem... Não, eu também queria, eu tentei, mas eles não quiseram liberar, pô. Um vídeo, cara. Tá aqui, ó, galera. Então, tá aqui, claro. Não é termocâmera, é câmera... Ó, não é radar, não é gravação de piloto, não é nada. Aí você vai falar que o cara não mostrou a RGET dele. É, entendeu? A gente sempre tem uma refutação desse ponto. Recentemente teve aí reunião que vazou do governo e tem vários vídeos que são... Deixa eu ver esse livro, esse livro é meio bonito. Que são comprometedores. Esse livro aqui... Não, deixa o Schwartz explicar aqui, fala aí. Não, tem vários vídeos que são comprometedores que acabam vazando por alguém que quer prejudicar alguém e tal. E aí tem essas fitas que tem esses registros, tem a fita do Eteri Vargin, a suposta fita dele. E eu acho incrível que uma fita com essa coisa que seria um divisor de águas. Mano, você concorda que um material que tem um ser que a gente não conhece, uma criatura que a gente não consegue definir o que é, seria um divisor de águas, ia atrair uma atenção gigantesca. Eu acho incrível que esse material fica 30 anos, ou mais de 30 anos, e guardado não sei onde. Sabe, não tem ninguém que vaza, alguém que copia, dizem que tem várias cópias. É aí que eu até ia perguntar para vocês. Vocês acham que... No caso do Vargin, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sei de quem está guardando. Agora, por exemplo, essa... Você já viu a fita? Não. Os áudios, nesse caso da Força Aérea, esse áudio não vazou. Esse áudio foi oficialmente entregue pela Força Aérea ao Arquivo Nacional. Mas tem uma fita. Tem uma fita que foi entregue pela Força Aérea, se você vai ao Arquivo Nacional, você pesquisa pela fita e você baixa o MP3, que a gente pagou... A fita é só o áudio. Sim. Mas dizem que tem a filmagem. A gente ajudou, pagou para digitalizar e liberar gratuitamente para o público. Então, assim, é um documento oficial, esse áudio é um documento oficial da Força Aérea. Então, assim, se você falar que aquele cara que foi mobilizado quatro caças de um lado, mais quatro do outro e toda a parafernada que aconteceu... Mas até aí, o que o Chuaça está falando, isso aí, cara, vai ter sempre... Não é um negócio irrefutável, né? Inequívoco, né, que a gente diz. E que objeto se movimenta 15 vezes a velocidade do som? É, mas aí tem várias coisas que podem acontecer. O lance é o seguinte, vocês acham que essas coisas todas aí só apareceriam por um vazamento muito foda, assim, de alguém que, tipo, largasse... Chutou balde. Não, vou até recuperar aqui o próprio Ivan, né? O Ivan pesquisou um caso, eu vou trazer o Ivan aqui, o Ivan pesquisou um caso, não tem nada a ver com ufologia, não, dos crimes ali em Guaratuba, né, do menino Evandro que foi morto e tal, que chegaram a falar que era por uma seita, não sei o quê, e apareceu uma fita, que ele recebeu uma fita, lógico, ele não fala de quem que é e nada, mas ele recebeu uma fita que a polícia gravou e prova que os pessoal foi tudo torturado, ele até revisou o caso e tudo e tal, isso aí tem até meu documentário na Globoplay, vocês veem lá, que é legal pra caramba. Foi um negócio vazado, tipo, apareceu um cara e tipo, ó, toma isso aqui e sumiu. Vocês acham que isso teria alguma chance de acontecer dentro da ufologia? Vazar algo desse nível das Forças Armadas? É, porque é difícil, mas não é impossível. Vamos pegar a fita de varginha. Eu acho que é difícil. O acesso é controlado. Eu acho que é difícil no nível quase impossível. Não, mas vamos lá, a fita de varginha é, vamos dizer assim, existem quantas cópias, vocês acham, você acha? Ou você sabe? Existem algumas que a gente sabe que foi feita e que deve estar na mão da Polícia Militar, outros do Exército Brasileiro. Da Polícia Militar, não tem nem que estar mais. Outros da Força Aérea Brasileira também, porque fez a logística e tudo mais. E muita coisa foi para os Estados Unidos. Tá. E tem também na mão dos médicos, que estão fazendo corpo duro aí e não liberando. Dizem até que essa que estão tentando comercializar seria dos médicos. E tem as do golpistas também, né? Não, tudo bem. Aí aparece o golpe. Então deve ter... Cara, então... Mas aí que tá. Mas mesmo assim você acha que é impossível, cara? Algum desses caras aí... Não, eu não acho impossível, mas é difícil. Eu acho difícil porque... Ou você acha que o cara vai cobrar uma grana... É porque assim, esse material, ele tá em área de inteligência. Lá no Comai, né? Que fica na área especial 12 lá em Brasília. Mas que os médicos aí que você falou? Essa tá na mão, tá lá em Varginha. Só que o pessoal tá... Assim, tem um médico que eu conversei... A gente não sabe o que o militar falou pra ele. Então, eles foram ameaçados, entendeu? Então tá com medo. Você tem a fita. Ah, legal, você tem a fita. Tem um americano oferecendo um milhão de reais. Ele parou. Não, ele parou. Parou, parou. Mas houve uma corrida pelo ouro disso, né? Poderia ter alguém que conhece... Ah, eu sei quem tem a fita, vou tentar... Sabe? Mas aí o militar vira pra você e fala assim... Então, sabe? Sua esposa trabalha em tal lugar, sua filha vai em tal escola... Esse milhãozinho aí tá valendo? Você entregaria? Não, claro. Mas o que motivaria, por exemplo, não... Tá, vai. Eu já vi um documento onde fala que eles evitam falar desse assunto porque poderia trazer um caos desnecessário. as coisas... Mas traria sem dúvida. Será, cara? Eu não tenho dúvida. Acho que as pessoas acreditam tanto em alienígenas. Se alguém revelasse isso... É isso hoje, né? Mas em 96... O bug do milênio quase parou o planeta, o alienígena acabou. Isso aí daria um caos, cara. Daria, daria. Exatamente. É isso aí. Religioso também. Eu acho que daria um... Daria, daria. Imagina assim, de um momento para o outro, você pegaria todas as religiões que não acreditam... Que não acreditam em vida fora da Terra. Então, assim, o cristianismo evangélico. Você simplesmente ia acabar com 80% da crise dos americanos, sei lá, com 40% do brasileiro, sem contar o resto do planeta. Só em uma religião. Então, você ia tirar o chão de 80% do país mais poderoso do mundo. Então, você acha que o maior empecilho... É o social. É o social. A gente, como sociedade, não tem estrutura para isso. Por conta das crenças. Eu acho que se fosse um mundo mais instruído, um mundo mais educado... Educado, quer dizer, de escolaridade. Cientificamente. Eu acho que daria para falar, mas a gente não tem condição de sustentar esse tipo de baque. Eu acho que a gente não tem. Como planeta. Eu tenho, você tem, mas como planeta, acho que talvez o mundo não consiga. Eu acredito que uma hora esse baque vai acontecer. E a gente vai ter que quebrar o paradigma e voltar a andar normalmente e já é consciente dessas coisas também. Ou seja, o ser humano, ele é totalmente adaptável a qualquer situação. Sim, sim. Então, acontecendo algo desse tipo, vai com certeza... A própria astronomia. A gente vai ter um momento de diferença ali, mas a gente vai retomar a vida e vamos seguir. A própria astronomia arranhou algumas religiões. Mas se você pode evitar é melhor, né? Você pode evitar é melhor. Se um dia o cara descer lá no meio de Washington e falar assim... Oi, prazer, meu nome é Joe, está aqui a minha carteirinha de ET. Aí já era. Mas até que isso aconteça, é melhor evitar.